Mariana A culpa é do ex que abandonou Se toca o solinho ela toca o terror Eu disse copo na cabeça, bunda no chão Copo na cabeça, bunda no chão Hoje ela tá sem limite Mariana Eu disse copo na cabeça, bunda no chão Copo na cabeça, bunda no chão Hoje ela tá sem limite Mariana é o furado Joga a mão em cima, bate na palma da mão E Mariana namorava Mariana terminou Mariana foi traída Mariana superou Olha que agora ela só quer sair com as amigas Só quer bagaceira, farrar todo dia A culpa é do ex que abandonou Se toca o solinho ela toca o terror Vai, chama Toca o solinho, Teresina Toca o terror Se joga Eu disse copo na cabeça, bunda no chão Copo na cabeça, bunda no chão Hoje ela tá sem limite Mariana é o furado Eu disse copo na cabeça, bunda no chão Copo na cabeça, bunda no chão Hoje ela tá sem limite Teresina Rodou, 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 rodou E Teresina por acaso Eu disse opo na cabeça, profe do ex que não Pelo menos 出来 Abertura